Música Calma, eu já tô pensando no futuro Eu já tô triplando a marcada Não é tudo isso, é quase nada Não está de copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar Não perca em qualquer lugar Não vem a me dizer que não dá Não quero ver você sem perder Não diga que não vai me notar Não diga que é difícil demais Calma, eu já tô pensando no futuro Eu já tô triplando a marcada Não é tudo isso, é quase nada Tem que estar de copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Não diga que não tem que estar Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar Muito perca em qualquer lugar Não diga que não vai me notar Não diga que não vai me notar Não diga que não sabe explicar Eu juro que não dá pra entender Calma 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 Calma